O que é isso? Aqui é a gameplay para vocês, mostrar como que funciona Beleza? Apareceu aqui algumas coisas Aqui, deixa eu ver Notícias diárias, deixa eu ver se é sobre isso É isso mesmo, notícias diárias Andarilhos, chegou o frio outono nos Territórios, a névoa e esverdeada Sinistra cobre a terra E o olhar fixo maligno dos olhos dos Jacks Lanternas segue você por toda parte O Halloween nos territórios já começou Mais uma vez, os papas defuntos Estão adorando Barão Samed O mestre do além mundo Realizando ristuais por Toda parte nos territórios Sobretudo na Casa dos Cabeças de Abóbora E no Acampamento das Noivas Da Serpente Destrua as Cabeças de Abóbora, seus altares e as Noivas da Serpente para ganhar pontos No evento de Halloween Você pode ganhar pontos do evento Abrindo Cabeiras Rituais das Caixas Na Casa das Cabeças de Abóbora E no Acampamento das Noivas da Serpente Quanto mais pontos você ganhar Melhor será a recompensa Você precisa de uma Presa da Serpente para entrar no Acampamento das Noivas Do Acampamento Da Serpente Encontre a casa Nas Cabeças de Abóbora Nas Zonas Vermelhas E na Floresta Gritante As Cabeças de Abóbora Armazenam uma chave muito importante No Acampamento das Noivas da Serpente A chave que desbloqueia A localização do chefe Fica alerta Lembre-se Se você morrer Enfrentando as Noivas da Serpente Todos seus itens Desaparecerão de vez Além dos Papas Defuntos O Acampamento das Noivas da Serpente Está repleto de Cabeças de Abóbora Cincentos Que explodem E causam dano O ar Está saturado De veneno tóxico Não deixe de levar Um tanque de ar comprimido Também Será útil na caça Dos Cabeças de Abóbora Que sorte Que a sorte esteja Do seu lado No combate Andarilhos E curtam O preado De arreiar Então beleza galera Apareceu aqui Só que é o seguinte Não veio nenhum evento Aqui Fora esse Você veio aqui Eu acho que eu vou ter que ir lá Primeiro para liberar um evento Tem aqui também Cadê Deixa eu mudar aqui Opa Mudar aqui Esse aqui é o evento Do chefe Aqui ó Dia das Bruxas Nos Territórios Deixa eu clicar Ó Tem a posição aqui Beleza Aqui a classificação Ah Você não participou Peraí Dados da rodada Aqui explicando Como que funciona A cada rodada Três dias né A cada rodada De três dias Formam-se grupos De 100 Aqui todo mundo Já entende Como é que funciona Destruir as cabeças Ali Que você explicou No livrinho Procurar presas Exatamente Tudo que explicou Ali no livrinho Entendido então Certo Vamos voltar aqui Mostrar a posição E os prêmios Tá Eu tô bem lá embaixo Porque Acabei de abrir o jogo Aqui Vamos ver Sendo que tem Aqui já tá com Mil e poucos pontos Cara Você é doido Ó a primeira caixa E o tanto de itens Que vem Mano São armas bem legais Mesmo tá Olha que coisa É interessante Gostei Aqui também O segundo lugar Ó vem Um muito raro E o restante Eles são tudo roupa Então a melhor caixa Com certeza né Não é de primeiro lugar Não tem outro Aqui já vem Itens tipo Ó eu tenho Esse aqui É São itens legais Itens raros Olha é muito raro Então eu tenho Itens muito raros Ali nem sabia Beleza É o seguinte Deixa eu clicar Aqui também no craft Que tem algumas coisas Ali pra gente Poder tá produzindo Certo aqui Aí está a moto Bicicleta Nesta bicicleta Coberta de símbolos Ocultos e ossos E pintada com tinta ácida Abençoada pelo barão Samed por Ogum O ferreiro Transporte Porta-malas aumentado Então sucesso Aqui os itens Mas bem fácil De produzir ela O boneco de voodoo Você precisa montar A bicicleta Dos papas defuntos Antes de criar Esta modificação Lareira da bruxa Aqui também Espírito de território A fonte medonha Aqui são E altar Do espírito serp Então a gente consegue Aqui Deixa eu ver Esses itens Onde procurar Ah então ali Ah a maioria Vai estar entre as recompensas De halloween Nos territórios Tá ok A maioria das coisas A gente vai encontrar Nesses eventos De halloween Então vamos dar uma olhada Aqui já no mapa Deixa eu fechar Vamos voltar pra cá Acampamento Noiva das serpentes Vamos dar uma olhada Como é que funciona ali Mano Chegamos aqui Igual aquele print Lá cara Que eu mandei pra vocês Ó Muito bonito O cenário aqui Deixa eu dar uma conversada Com ele Aqui a promoção 224 reais Pra gente poder Estar comprando Esses pacotes Aqui Certo Pronto Pronto Deixa eu fechar Mano Olha Igual Igualzinho O print Lá mano Muito bonito Muito bonito mesmo Vamos dar uma Analisada Aqui no local É aqui Sai Não vai dar pra gente Entrar Não vai dar pra gente Entrar aqui Sacrifício Ó Ritual da noiva Da serpente Sacrifica a presa Da serpente Do grande Dambala Dambala Acho que é assim que fala Para entrar no acampamento A gente não tem Tem que ir lá buscar Ó Dá pra comprar Um real Um real Doze conto Uma A gente vai precisar Sacrifica a presa Da serpente Antes de entrar No acampamento Ou ela ficará revoltada O portal separa o circuito Do ritual das noivas A chave é guardada Por servos leais Da serpente A pessoa sacrificada Pelas noivas Da serpente Deixará os pertences Para trás Como uma serpente Abandonando a pele Os artigos profanos Serão destruídos No ácido Ah entendi Quando o personagem morre Ele solta ácido no chão Uma vez iniciado o ritual Não há poder capaz De abrir o portão Todos os guerreiros caídos São considerados sacrifícios Para o grande serpente Os ferimentos das noivas São curados Pela grande serpente Eita pega Ó então não dá Para a gente entrar A gente tem que comprar aqui Vamos sair do mapa Porque agora eu acho Que vai liberar algum Algum evento né É aqui mano Muito Nossa velho Os carros mano Se tivesse para a gente Interagir com eles Vamos sair Porque eu acho Que não tem nada Olha mano Muito louco os carros Os modelos Que eu vou te contar Parabéns Aê galera Apareceu Não estava aparecendo No acampamento aqui Eu fiquei entrando E saindo do mapa Você desbloqueou O caminho para a casa Das duas cabeças de abóbora Estoque ar comprimido Poupará você Da fumaça tóxica Mostrar Só que foi lá do outro lado Deixa eu ver ali É level amarelo Vou colocar Para caminhar aqui O tempo vai se esgotar antes Eu vou ter que Estar utilizando Uma dessas coisas aqui Tá Então vou utilizar aqui Para recuperar minha energia Beleza E já volto com vocês E galera Chegamos aqui Só que o negócio é o seguinte Toxina sem ar A gente vai morrendo Aqui pela toxina Tá Vamos atrair aqui Os cabeças de abóbora Vamos ver se ele é muito forte É, não é muito forte não O ruim aqui é Ih, rapaz Pera, pera, pera Quase eu Quase me mata ali Tem que tomar cuidado Com aquele altar Beleza? Vamos já vindo aqui Pronto Esse já era Subi de nível Depois a gente vai Naquele altar ali Deixa eu Vamos testar Essa pistolinha aqui De aço Pega, bicho Foi só um tiro Toma Da era também Aqui o ruim Que tem que encher Bastante a vida Tá Já era Mano Nossa vida Vai caindo muito Aqui Cê é doido Deixa eu usar Esse Pera aí Vamos usar Esse ar comprimido Aqui Pra ver Como é que funciona Usar Nossa, tipo Não ajuda muito não Tá Vamos aqui Já pegar as coisas Porque O negócio É bem Overpower Tropo Esse carro aqui Não tem nada O Papa Defuntos Abandonaram o carro Deles Não dá pra gente Pegar Ó, aí Tem já Um farm ali Cabeça de abóbora Pronto Pega fogo aí Já era O único problema É essa toxina Aqui matando a gente Vamos pegar já Esse aqui Opa Tá vindo ali Ah, mas ele não chega Aqui Vamos já Craftar isso aqui Craftar não Pegar, né Ok Pegamos ali Algumas coisinhas Vamos continuar aqui A eliminação Pronto Pô, caramba Troquei aqui Pra machado Ninguém merece Certo Deixa Mano Só o altar Ali que vai ser difícil Pra matar Esse altar Ele tira muita vida Mano Ele tira muita vida Talvez good Ah, pega, bicho! Já! Nossa! O altar está destruído. Vale a pena olhar as peças. Mano, mas também foi... É por causa dessa arminha aqui. Essa arma me ajudou. Vamos lá. Ah, é que é level fácil, né? Não é tipo... Level fácil, caramba. Toma. Tiro. Esse daqui pelo menos é fácil, né? O que acaba com a gente aqui, mano, é essa... Esse gás tóxico, tá? Beleza? Galera, se está chegando aí no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Claro que também as notificações é pra você não perder nenhuma novidade. Não droppou nada, mas olha lá. Nossa, limpesteu o que que eu falei o chão. Conforme você vai eliminando os caras, ele vai soltando as coxinas. Bom, então conseguimos aqui alguns itens. Beleza? Ok. Tem mais carinhas lá pra dentro? Tem. Vamos lá. É a primeira vez que eu estou fazendo esse evento aqui de... Nossa, mano. Bem aberrado. Caramba. Eita, que aquele ali me te arrancou dano, hein? Ah, mano. É arma ácida. Ah, mas já matei. Já matei. Se eu colocar aqui a arma ácida... Não paro que flecha também dá, né? Deixa eu... Passar a área de flecha pra ver se ele vai tirar um dano considerável. Minha energia aqui já está indo embora. Nossa, não. Esse daqui eu vou ter que usar uma arma legal nele, porque... Aí, ó. Nossa, arma dele é muito forte. Eita, vou morrer. Quase. Eita, pega. Vou morrer. Deixa eu sair daqui. Rapaz. Bom, então voltamos aqui. Eu mosquei no carinha ali. Era pra eu ter... Atirado nele de um jeito diferente. Mas não tem problema não. Pelo menos conseguimos aí. Caramba, está arrancando muito minha vida. Deixa eu usar aqui a atadura. Vamos... Ó, 153. Deixa eu... Vamos fuçar logo as coisas aqui. Antes que... Ó, e tem mais inimigos pra lá, ó. Cadê a... Onde que a gente vai fuçar aqui? Cadê? Ah, não dá pra abrir aqui, mano. Deixa eu matar aquele outro... Aquele outro carinha ali. Ah, não dá pra abrir aqui. Aí, agora sim. A caixa está disponível. A gente tinha que fazer a eliminação aqui de todos. Certo? Aí, agora está disponível. Ataque de cabeça de abóboras. Eita, pega. Corre. Sabia que não ia ser assim fácil, né? Rapaz, o cara explodiu ali, mano. Sorte que eu saí correndo, senão eu ia morrer. Cacetado, hein? Vai, morre, bicho. Aí, morreu. Caramba, mano. Quase me dou mal ali. Sorte que eu vi lá. Ataque de cabeça de abóbora aí. Fui embora. Caramba, e aqui eu uso uma atadura. É que eu ainda peguei essa atadura aqui do pacote, tá? Porque eu não tinha. Aê, garoto. Conseguimos pegar um monte de coisa. Fechou. Conseguimos lá o item para a gente poder estar entrando lá. Só que é o seguinte. Lá é bem overpower. Ah, não tem nada. O papo e a defuna não concluíram, não conseguiram concluir o ritual. Aqui também. Então, fechamos. Aí, o que eu vou fazer? Como minha bateria aqui também está fraca e o vídeo para não ficar muito longo. Aí, eu vou trazer a gameplay lá no... Lá na Serpentes, lá no próximo vídeo. Beleza? Então, se você gostou, se inscreva no canal. Marque as notificações também para você não perder nenhuma notificação. Nenhum vídeo aqui dessa nova temporada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui!